A irreverência, desafiando normas e convenções. O tema irreverente nos remete àqueles que desafiam as normas e convenções estabelecidas. A irreverência é a expressão da individualidade e da originalidade, quebrando padrões e abrindo caminho para novas perspectivas. Aqueles que são irreverentes têm a coragem de questionar o status quo, desafiando ideias pré-estabelecidas e propondo alternativas criativas. Através de sua autenticidade e ousadia, eles nos convidam a questionar nossas próprias crenças e a considerar novas possibilidades. A irreverência é uma fonte de inovação e progresso, pois é através dela que novas ideias surgem e novos caminhos são explorados. Ao desafiar o convencional, a irreverência nos incentiva a pensar fora da caixa, a buscar soluções originais e a encontrar formas diferentes de abordar os desafios que enfrentamos. No entanto, a irreverência também pode ser vista como uma forma de quebrar limites e transgredir regras estabelecidas. É importante equilibrar a irreverência com a responsabilidade e o respeito pelas normas sociais e éticas. Ser irreverente não significa desrespeitar os outros ou agir de forma prejudicial, mas sim desafiar o sistema de maneira construtiva e criativa. Valorizar e apreciar a irreverência em nossas vidas é reconhecer a importância da diversidade de pensamentos e perspectivas. Ao abraçarmos a irreverência, nos abrimos para a possibilidade de mudanças positivas e crescimento pessoal. Ela nos encoraja a questionar, a experimentar e a ser autênticos em nossas ações e escolhas. Compartilhar a irreverência com os outros também nos conecta e inspira. Ao compartilharmos ideias e visões irreverentes, criamos um ambiente de colaboração e estimulamos a criatividade coletiva. Através da troca de perspectivas, podemos ampliar nossa visão de mundo e impulsionar a inovação em diferentes áreas da vida. Em resumo, o tema irreverente nos convida a desafiar normas e convenções, buscando novas maneiras de ver e viver o mundo. Ao valorizarmos e cultivarmos a irreverência, estamos promovendo a criatividade, a inovação e a diversidade de pensamento. Que possamos abraçar a irreverência em nossas vidas, trazendo novas possibilidades e transformando o mundo ao nosso redor de maneiras surpreendentes.